Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre a diferença entre uma oração subordinada de verbial causal de uma oração coordenada sintética explicativa. Sim, existe uma diferença entre elas e eu vou mostrar aqui a situação em que aparece essa diferença. Nós vamos ver aqui essa situação, saber o que causa essa diferença de uma para outra, porque às vezes pode confundir, muitas pessoas ficam confusas no nosso estudo aqui de orações coordenadas e orações subordinadas, ficamos um pouco confusos, mas não tem mistério, não tem segredo. Eu vou mostrar aqui de forma clara para vocês entenderem que existe a diferença de uma para a outra, apesar de serem parecidas, orações coordenadas sintéticas explicativas, elas são parecidas com as orações subordinadas adverbiais causais, mas existe a diferença entre elas, nós vamos conhecer aqui a diferença entre elas. Então se inscreve no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, que é claro isso. E veja outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal também. Seja membro, seja membro para receber benefícios exclusivos deste canal para membros. E vamos lá, vamos conhecer aqui. Eu vou explicar aqui a diferença dessas duas orações. Vamos conhecer aqui. Já expliquei o que é uma oração subordinada adverbiais causais e o que é uma oração coordenada sintético-explicativa. E vou mostrar aqui, vou explicar aqui, trazer uma explicação bem clara e detalhada para vocês saberem, para vocês verem a diferença que existe entre uma e outra. Existe a diferença de uma para a outra e vou mostrar aqui, vou explicar aqui essa diferença entre elas. Você sabe o que é uma oração subordinada adverbiais causais? E você sabe o que é uma oração coordenada sintética-explicativa? Sabe a diferença entre elas? Você sabe a diferença entre essas duas orações? Então vamos ver aqui, eu vou mostrar aqui a diferença entre elas. Por exemplo, temos um exemplo aqui. Fiquem inquietos que o professor já vem. Então, às vezes é difícil a gente encontrar uma diferença, identificar. Muitas vezes é difícil a gente identificar uma oração coordenada sintética-explicativa, diferenciar. Às vezes é difícil diferenciar uma oração coordenada sintética-explicativa de uma oração subordinada adverbiais causais. Temos essa dificuldade aí, existe essa dificuldade, porque elas são muito parecidas uma da outra. E tem essa dificuldade para a gente identificar, mas existe a diferença. E vou mostrar aqui a situação, vou explicar aqui a diferença. Vou apresentar aqui uma situação em que vocês vão ver claramente que existe uma diferença entre elas. E a gente identificar. Então é muito difícil identificar uma da outra, diferenciar uma da outra, identificar uma oração uma de outra, identificar qual que é a coordenada sintética-explicativa, qual que é a subordinada adverbiais causais. Então é difícil essa identificação, encontrar ela, diferenciar de uma da outra e identificar elas. Fazer essa identificação é difícil. Mas existe aqui um recurso, um artifício, um recurso, que existe um modo aqui fácil para a gente identificar. Então qual que é esse modo, vou explicar agora, vou mostrar agora qual que é esse modo que nós podemos identificar uma oração e saber qual que é a oração e diferenciar uma da outra. Então esse recurso aqui, de diferenciação, ajuda bastante a identificação da oração, ajuda bastante a saber se é uma oração coordenada sintética-explicativa ou se é uma oração subordinada adverbiais causada. Então, utilizando esse recurso, eu sugiro que vocês utilizem esse recurso, utilizando esse recurso facilita bastante essa identificação e essa diferenciação, ajuda bastante. Então qual que é? Por exemplo, aqui temos aqui, geralmente a oração que vem antes da oração coordenada sintética-explicativa, tem um verbo no imperativo, no modo imperativo, o verbo no modo imperativo é aquele que dá ordem, faça isso, faça aquilo, é aquele que dá ordens. Então tem um verbo no modo imperativo na oração principal, na oração que vem antes da oração explicativa, da oração coordenada explicativa. Então existe esse verbo no modo imperativo, na oração anterior à oração coordenada sintética-explicativa, e aí assim podemos identificar, por exemplo, aqui, fiquem inquietos, que o professor já vem. Essa frase aqui está aqui na primeira oração, fiquem inquietos. Fiquem, fiquem é um verbo no imperativo, tá? Fiquem, fiquem aqui é um verbo no imperativo, tá? Verbo no modo imperativo, existem vários modos, né? Modo subjuntivo, é indicativo, né? Aqui é o imperativo. Verbo no imperativo. O imperativo vem de império, né? Império, imperador, aí é o que dá ordem, né? O rei, né? O rei que manda, né? Então, alguém que dá ordens. Então aqui, fiquem. Aqui, dê uma ordem, né? Fiquem. Fiquem o quê? Fiquem quietos. Fiquem inquietos. Até alguém, vamos imaginar que na escola é um diretor da escola, né? Que está pedindo para os alunos ficarem inquietos. Então ele deu uma ordem. Se ele deu uma ordem, o verbo está no modo imperativo, né? O verbo no modo imperativo é o verbo em que expressa a ordem, né? É um pedido também, pode ser um pedido, né? O verbo no modo imperativo pode expressar também um pedido, né? É um desejo, a vontade de que uma pessoa faça alguma coisa ou de que alguma coisa aconteça. Se tu, por exemplo, tem um patrão de uma empresa, ele manda um empregado limpar a mesa. Então ele limpe essa mesa. Ele deu uma ordem. Então o verbo está no modo imperativo, né? Limpe essa mesa. Então ele falou, limpe essa mesa. Então limpe é um verbo no modo imperativo. Ele está mandando, né? Está ordenando, está fazendo um pedido, né? Então ele está mandando o empregado fazer alguma coisa, né? Está dando ordens. Então esse é o verbo. O verbo imperativo é o remandão, né? Que ele manda, né? Ele gosta de mandar, né? E dá ordens. Então aqui, o verbo está no modo imperativo, aqui nessa oração anterior e essa outra aqui. Fiquem quietos, vírgula, né? Separando as duas orações aqui. Que o professor já vem. Que o professor já vem. Essa daqui, que o professor já vem. Tudo isso aqui é uma oração coordenada sintética explicativa, tá? Isso aqui é uma oração. Oração coordenada. Oração coordenada. Porque está colocada uma lá do lado da outra. Elas são orações independentes. Oração coordenada são orações independentes. Uma oração não depende da outra. São independentes. Então, por isso que ela é uma oração coordenada. Porque ela não depende da oração anterior. Ela está apenas colocada do lado da outra. Está apenas colocada do lado dessa oração. Mas não tem relação de dependência como as subordinadas. É uma oração independente. Sintética porque tem um síndoto, né? Que faz a ligação ao quê, né? Porque tem um sentido de porquê, né? E explicativo porque está explicando, tá? Então aqui, essa oração aqui. Fiquem quietos, que o professor já vem. Essa aqui é uma oração coordenada sintética explicativa. Por que é uma oração coordenada sintética explicativa? Porque o verbo da oração anterior está no modo imperativo, né? Fiquem quietos. O verbo está no modo imperativo, né? O verbo está no imperativo. Então, toda vez em que o verbo da oração anterior tiver um verbo no modo imperativo, a oração seguinte é uma oração coordenada sintética explicativa, tá? Nesse caso aqui é. Então, geralmente, nas orações coordenadas sintéticas e explicativas, o verbo está no modo imperativo na oração anterior. Aqui, já na oração subordinada adverbial causal, a oração subordinada adverbial causal pode ser colocada no início, no começo do período. Pode ser colocada no início. É da oração, no início do período. E ela é introduzida pela conjunção como. O que não acontece com a coordenada sintética explicativa. Então, ela pode ser colocada no início. Na oração coordenada sintética explicativa, você não pode colocar ela no início. Já aqui na oração subordinada adverbial causal, você pode colocar essa oração no início. Você pode inverter aqui. Não vim à aula porque estava doente. Aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Não vim à aula porque esse porquê aqui é a conjunção subordinada adverbial. Então, aqui porque... Aqui porque... Aqui porque... Estava doente. Estava doente. Não vim à aula porque estava doente. Então, aqui é oração... oração subordinada oração subordinada adverbial causal. Por que a causal? Porque ela expressa a causa, tá? Toda consequência tem causa, né? Toda causa tem consequência, expressa a causa. Qual foi a causa dela não ir à aula? Dessa pessoa não vir à aula, né? Qual foi a causa da pessoa não ir à aula? A causa da pessoa não ir para a aula, né? De não ir à aula é o fato de estar doente, né? Então, o fato de estar doente foi o que motivou, foi o que causou essa pessoa não ir para a aula, né? Então, o fato motivador, o fato de causa, né? Então, foi o motivo dela não ir à aula, né? Foi a causa, a causa dela não ir à aula. Então, a causa dela não ir à aula foi o fato de ela estar doente, tá? Então, aqui, por que a conjunção coordenada adverbial, né? E aqui, não vir à aula, essa aqui é uma oração principal, tá? A primeira oração é a oração principal, e a oração seguinte é a oração subordinada, porque estava doente. Essa aqui é uma oração subordinada, tá? Não vir à aula porque estava doente. Porque estava doente é a oração subordinada adverbial causal. A oração anterior é a principal e a seguinte é a subordinada, tá? Então, aqui é diferente dessa outra aqui. Agora, por que é diferente? Podemos colocar essa oração no início do período, tá? Ela está aqui depois dessa oração, ela vem depois dessa oração. Ainda mais, eu posso colocar ela no início. Como assim? Eu posso colocar assim. Eu posso colocar essa oração, oração subordinada adverbial causal, eu posso colocar ela no início do período, introduzida pela conjunção como, tá? Pode ser colocada no início, no começo do período. Introduzida pela conjunção como. Posso colocar conjunção como. Isso não acontece com a coordenada sintética explicativa, né? Então, isso só acontece com as subordinadas adverbiais causais. Então, aqui eu posso colocar assim. Eu posso inverter aqui. Não vir à aula porque estava doente. Aí eu posso colocar assim. Como estava doente, não vir à aula. Tá? Como... Como... Estava... Doente... Doente... Não... Aí não... Como estava doente, vírgula, né? É a separação de uma oração da outra. Como estava doente, não... 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 Vim... A... A... Aula. Como estava doente, não vim à aula. Aqui... Eu desloquei... Aqui... Ela estava depois aqui, né? Aqui eu apenas troquei. Aqui eu desloquei. Coloquei essa oração aqui no início. Tá? No início. Não vim à aula porque estava doente. Aqui está depois da oração principal. A oração principal está aqui. E aqui essa oração subordinada de verbal causar está depois dessa oração. Aí eu troquei a posição. Eu tirei ela. Ela estava por último. Coloquei ela primeiro, né? Que é o ditado que diz, né? Os últimos serão o primeiro. Então, é isso. É a troqueia. Houve uma troca, né? Ela estava em último lugar, né? Estava depois da principal, né? E eu posso colocar ela antes. A oração principal é essa daqui. Que é a via antes dela. É a oração principal. É não vim à aula. E a oração que veio depois dela é a subordinada. Porque estava doente. Essa aqui é a subordinada. Viu depois. Mas ela... Eu posso colocar ela primeiro. A principal eu posso colocar ela por último. E a subordinada eu posso colocar ela primeiro. No lugar da... No lugar onde seria a principal, né? Porque estava doente. Eu apenas inverti. Inverti a posição da oração subordinada de verbal causal. Inverti e troquei a conjunção porquê pela conjunção como. Então, troquei a conjunção porquê pela como. E troquei a posição. Ela estava por último. E coloquei ela aqui primeiro. Então, aí mudou aqui, né? Porque estava doente. Aí eu coloquei como estava doente. Né? Coloquei ela antes, né? Ela... A oração subordinada de verbal causal. Ela pode vir depois da oração principal. Ou pode vir antes, né? Aqui nesse caso aqui. Nesse aqui, nesse primeiro exemplo. Ela veio depois. Como não vim à aula. Não vim à aula porque estava doente. Aqui nesse caso ela veio depois, tá? Porque estava doente. É a oração subordinada de verbal causal, né? Ela veio depois. Aqui eu posso colocar aqui no início. Como estava doente aqui. Aí eu apenas troquei a posição, né? Mudei a posição, né? Por último, eu coloquei ela primeiro. Né? Então, aqui ela... A oração subordinada de verbal causal. Ela pode vir tanto depois como antes da principal, né? Aqui no primeiro exemplo. Ela veio depois da principal. Temos a oração principal aqui. Essa aqui. Não vim à aula porque está doente. Ela veio depois da oração principal. Aqui nesse caso ela veio antes. Aqui a oração principal daqui. Ela não vim à aula. Ela veio antes da principal. Então, ela pode vir depois como também ela pode vir antes da oração principal. Então, como estava doente, aqui a oração subordinada adverbial causal. Essa é a diferença entre a oração subordinada adverbial causal e a oração coordenada sinétrica explicativa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.